Em tempos de título digital, muita gente deixa para a última hora até para saber o endereço de onde votar. Mas o Elton já está com tudo pronto. Já está tudo em dias, meu título está apto à votação, está tudo certo. Goiás tem mais de 4.464.000 eleitores. Em Goiânia, estão mais de 957.000. Desses, quase 150.000 são eleitores acima dos 60 anos. Este ano, disputam as eleições na capital 16 candidatos para prefeito e 1.113 para as 35 vagas de vereador. Curiosidades à parte, vamos ao reforço para uma votação tranquila no próximo domingo. Primeiro horário, das 7 às 10 da manhã. Ele tem preferência para os idosos do grupo de risco acima de 60 anos de idade. Repetimos, é uma preferência, não é exclusivo para os idosos. O horário de votação é até 5 da tarde. Pede-se para que cada um leve a sua própria caneta para agilizar o processo e evitar a contaminação pela Covid. O eleitor vai passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. E pode-se baixar o aplicativo E-Título para facilitar. Nele, além da identificação, tem o endereço e demais dados do local de votação. Qualquer documento com foto é suficiente para votar. Um questionamento muito comum nessas eleições é quanto à identificação. Já que este ano não terá biometria e todo mundo precisa ir votar usando máscara. Segundo o TRE, caso o mesário fique em dúvida com a identidade do eleitor, ele vai pedir para que a pessoa retire a máscara rapidamente. Claro, isso no momento em que nenhuma pessoa ao redor esteja sem. Quem não puder comparecer às urnas pode fazer a justificativa pelo aplicativo mesmo, desde que esteja fora do município. Estando fora ele justifica ali sem problema nenhum. Ele poderá fazer também em qualquer sessão eleitoral. Só está impedido de votar quem estiver com o título cancelado. O que acontece se a pessoa não fez o cadastro de biometria ou ficou sem votar por três eleições sem justificar. É obrigação de votar. A gente tem uma obrigação com o nosso país, com o nosso futuro. E só através da eleição é que você vai ter as melhorias que a gente está buscando. Escola melhor, educação melhor.